o 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 Piso de tão pouco pra sorrir Pode fechar as fotos, DJ Rogerinho, já tem muita gente já Pode fechar, pode fechar Vamos dar salve para Geral Um salve para a Gabi Um salve para a Keila Um salve para o Suco de Maracujá Um salve para Alan Um salve para a Rian Lindo Ih, será que ele é lindo mesmo, é o quê? Um salve para o Ok Luiz Um salve para Caio Silva, 132 Um salve para o Suco de Maracujá E um salve para DJ Rogerinho Que é isso aí, opa, me empolguei Empolguei, empolguei Agora bora para as perguntas, é o quê? Galera, minha pergunta é o seguinte É o seguinte É verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Que eu, 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 Gabriel Já andei de avião Verdadeiro ou falso, hein, galera? Que eu já andei de avião E eu estou perguntando minha vida, hein, galera? Depois eu vou perguntar de locutores, né? As verdades dos locutores Que eu fiquei sabendo aí, né? Uns verdadeiro ou falso Que os locutores estão fazendo aí Bora, galerinha Verdadeiro ou falso? Que eu já andei de avião, hein? Eu sou só, joguei 10 mil de som Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumenta esse grave Galerinha, 10 segundos para a galerinha E pegar, vai, galera 10 segundos para quem sobrou E ir pro verdadeiro ou falso, hein? Vai, vai Vai, pisa em algum lugar aí, galerinha Verdadeiro ou falso? E topa esse som desse golfe, sapão Quem for trabalhar vai virar Um dia foi Um dia foi Spendendo, I'm spending All my fucking pay Ooh, starting Cigarettes and a hairband Coma comas in my hair, man Slummed over like a dead man Red and black by my bread, man I'm the answer, never question Lace up, learn a lesson Bitch, I'm saucing I do this often Don't do no talking My options right when I walk in Jump on them Jordans I'm ballin', money jumpin' Like I'm Davis from New Orleans A bitch, I'm heartin', I don't miss nothin' For practice, this shit just happens No, y'all can't stand it I have it, I never pass it I want my magic, high average Ball on these bastards It makes me happy, it makes me happy It's tragic, I make it happen And all your shagged in White Iverson When I started ballin', I was young You gon' think about me when I'm gone I need that money like the ring I never want I want I'm saucin', saucin', I'm saucin' on you I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' I'm ballin', I'm ballin', I'm ballin' I have a song on you Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah I smash out, I smash out, I smash out, yeah Spendin', I'm spendin' All my fuckin' pain Ooh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 All these punk motherfuckers hit on my phone You think we boys, I never see you on one of my shows All these punk motherfuckers don't know They run their mouth like a monkey in their dough All these punk motherfuckers hit on my phone You think we boys, I never see you on one of my shows See, I've been fucking up my life, no joke Tied on my face when my jaw went broke But I've been loving every day a little more When you hear that wooden block, you know it's still the ghost Mending the image of what they call saying And the blade is serrated and decapitated And the brain is sedated and no one in hands Never then let her think freely again Put him in and under what I'm craving to pay your attention To what all your mother say Fuck what your friends say Fuck what the man say I've been thinking better, mama gone Getting faded off the blood of my girl I cut her on the face, she told me more She got blood on my grandma's floor Bitch, I'm dragging your supply head to toe Y'all were sleeping, now I don't want your damn clothes My chick gon' seduce your damn girl Now we tag teaming like the wrestling for the belt All these punk motherfuckers don't know They run their mouth like a monkey in their dough All these punk motherfuckers hit on my phone You think we boys, I've never seen you on one of my shows All these punk motherfuckers don't know They run their mouth like a monkey in their dough All these punk motherfuckers hit on my phone You think we boys, I've never seen you on one of my shows Damn, oh my god That's all I got in my shows Let's hate you guys, fuck what that's none of my times You think we boys, you think we boys, come on You think we boys, you think we boys, you play it You think we boys, you try it You think we Boys, you play it You think we boys, you think we birds knock on my phone That's all I like You know, what that's all I like That's all I like You know, we don't know You talk Death Ventures A CIDADE NO BRASIL 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 Over there, bright, bangin' great To my grave, mill it right Stop, I say, what that mean? I don't know, talk about fours and a half a day Sippin' like, dyin' slow Drugs make me feel a lil' play Draco from the flames, make a stain Of a bitch like you, 5 to 12 Fuck the cops, we ain't forgot about you Kill mo, kill mo Bitch, walk on a sack Burn a half a million cash Fuck that paper, turn it ash Walk away and suck the laugh Ha 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 No more, I got cash, cash, cash And cards and bras, hit that seven-figure mark Without an A and R Can't quit walkin' in the fog Life got worse than it was before Ho I'm sick, 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 I'm sick A CIDADE NO DIMO A CIDADE NO DEURIO A CIDADE NO DIMO A CIDADE NO DIMO I just bought 10 ROXY'S, CALL A BODY DINNER PRINICAS FOR SOMETHING, I'M LIKE FUK IT, LET ME Rollin' down your block, it ain't shit for the center Toll that bitch, get out my ass, she need a chillin' Xanax bars up in my drink before I pour one We never fuck with you, fuck boy, don't act like you can Take that motherfuckin' bed upside your skull So full of them drugs, I might throw up, I knew I shouldn't Ratchet isn't all pertama, Ratchet isn't all Ratchet isn't all 하나, Ratchet's Nobel Tanja Roblox O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL